O sentimento é de abandono. Só tem uma empresa aérea aqui para a cidade do Rio Grande do Sul. É impensável você demorar um dia para chegar na capital e depois mais um dia viajando de avião. Ou seja, você demora dois dias para ir, dois dias para voltar. O século XXI, como nós estamos hoje, não cabe isso. O transporte aéreo é um serviço essencial. Essa decisão do STJ não só colocou um ponto final na discussão, como fez com que estabelecesse o nosso direito de ir e vir e também essa nossa dignidade de sentir brasileiro. O transporte aéreo é um serviço essencial.